De tijolo em tijolo, a escola Eduardo Galeano começa a ser reerguida no Quilombo Campo Grande, localizado no sul de Minas Gerais. O projeto é resultado de uma grande campanha de arrecadação de recursos para reconstruir o espaço onde haverá salas para educação infantil, secretaria, biblioteca, além de alojamentos e áreas para o curso de agroecologia. Aqui é o espaço da CIRANDA, vão ter salas, como fala, mensário, toda a estrutura para educação infantil. Mas nós vamos fazendo aos poucos, nós sabemos que temos muitos parceiros que estão junto e pessoas que às vezes nunca mexeram com tijolo, já vieram aqui doar o tempo, trabalhando, mexendo com massa. E aí nós estamos fazendo também esse trabalho, chamando o nosso povo. Todo mundo quer vir, fazer parte, falar assim, eu também coloquei um tijolinho na construção dessa escola. A obra, apresentada pela professora de ciências Rosa Helena Gonçalves dos Santos, marca o reinício de um projeto popular de educação emancipadora e agroecológica depois que a escola foi demolida pelo governo Zema em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Nós já temos um baita espaço para a gente começar provisório. O centro educacional foi derrubado durante uma reintegração de posse, que aconteceu a pedido do suposto proprietário da área da falida usina Ariadnópolis, onde ficava a escola. Foram mais de 56 horas de ação policial no local. Além da escola, 14 famílias perderam suas casas. A escola Eduardo Galeano funcionava desde 2015. Nela, estudaram centenas de pessoas, entre jovens e adultos, que aprenderam a ler e a escrever. No primeiro dia, fiquei ajudando a moça na merenda, na cozinha. Aí, quando foi no outro dia, voltei para a escola, eu cheguei lá e falei, escuta, eu vim aqui para ficar na merenda não, eu vou estudar. Aí, falei para ela, eu posso ficar aqui com vocês um pouquinho na classe? Para mim ter, né? Aí, ela falou, pode. Aí, eu falei, agora eu quero estudar, eu vou estudar. Aí, que eu cheguei aqui, aí comecei a ter aquelas ideias de estudar. E tinha essa senhorinha, a dona Ricarda, que ela trabalhava nesse setor de educação e abria um horizonte para a gente, idoso, que nem no meu caso eu já estava idoso, né? Bom, você vai voltar a estudar, você vai voltar a estudar, porque é bom. Aí, eu comecei a ter vontade de estudar. Ricardo Maria Gonçalves da Costa, citada por seu José, vive há 21 anos no acampamento. Ela esteve desde o início nos projetos de educação do Quilombo Campo Grande, no começo dos anos 2000, e deu aulas para dezenas de pessoas. Aí, nós começamos no setor de educação a fazer as propostas e nessa veio um projeto, projeto PRONERA, que era para acampados e assentados da reforma agrária. Aí, nós nos escrevemos, deu certo, aí nós começamos, além de estar no setor de educação, dar as aulas para os companheiros. Então, veja você, pôs-se uma escola no chão e veja o que é esse projeto que nós estamos aqui hoje. Então, veio um mal, foi derrubado todo esse mal, caiu por terra e agora, nas bênçãos de Deus, de Oxalá, como que acredite cada um, está se levantando, porque o homem tem fé, o MST tem fé. Estamos indo e chegaremos lá com certeza. E foram muitas as doações que fizeram hoje, essas paredes estarem erguidas, a gente poder fazer essa festa hoje e a gente está construindo agora, não mais o que a gente falava que era a nossa escolinha, mas uma grande escola que vai construir agroecologia, que vai construir a eliminação definitiva do analfabetismo no município, que é a nossa meta, a educação infantil, a ciranda. Ex-aluno da escola Eduardo Galeano, João, percebe diferenças entre a escola do campo e a da cidade. Você cria um afeto com a escola, com as pessoas, com o convívio, que é diferente da cidade. A maneira do professor tratar você é diferente da cidade, porque ali o professor tem tempo de falar com você, tem tempo. Praticamente na aula de ciências, que pode ter muito mais, é prazer de ter aula prática, porque você está no ar livre, você aprende muito mais. Você mexe com a terra? Você mexe com a terra, você planta uma horta, por exemplo, um trabalho de ciências. Mas para o banco da escola eu quero voltar. Quero voltar, se Deus me der a licença, ainda quero estudar aqui. Se ela vir com o colegial, aí eu faço o colegial.